Tantas vezes comparado com o lendário Michael Jordan, Kobe Bryant mereceu por mérito próprio o lugar entre os melhores de sempre da Liga de Basketball norte-americana. Marcador de pontos por excelência, houve noites em que foi praticamente imparável, ajudando os Lakers a conquistar 5 títulos de campeão da NBA. Uma carreira recheada de momentos inesquecíveis, alguns dos quais recordamos agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL